Fala aí pessoal aqui é o Ranieri Alves com mais um vídeo aí pra vocês pessoal E já fazia muito tempo aí que eu não fazia notícias no canal Então hoje aí vou estar trazendo uma notícia para vocês aí durante a semana E parece aí que o Major Nelson, o diretor de programação da Xbox Live Revelou aí sete, entre aspas né, sete novos games que chegaram no Xbox Game Pass galera E esses games, um deles foi revelado que seria aí, tá nessa foto Que é o Rise of the Tomb Raider Que vai estar disponível aí no próximo mês, nos próximos meses para o Xbox Game Pass O Xbox Game Pass aí, já expliquei no canal É uma assinatura mensal de R$29,00 por mês, se eu não me engano E você pode jogar aí alguns games que estão, muitos games no caso Que estão aí na lista desse plano, é um Netflix dos games Você paga por mês e você tem a possibilidade aí de abaixar e jogar esses games Se você gostou, você pode comprar esses games aí e colocar na sua biblioteca Na sua conta da Xbox Então galera, parece que vão ter outros sete games que vão ser anunciados Na semana que vem para o Xbox Game Pass Vocês estão vendo aí, esses games que não estão aparecendo o nome São os games que vão ser anunciados ainda galera E o Marjor Nelson disse também, não só o Marjor Nelson Mas também em janeiro a Microsoft anunciou que todos os games dela Todos os games já lançados e exclusivos vão estar na Xbox Game Pass E os games exclusivos que vão ser lançados ainda Vai estar na Xbox Game Pass também galera Então era um negócio muito bacana que a Microsoft aí está fazendo com esse Netflix dos games galera Então galera, parece aí que Final Fantasy XV Vai estar aí lançando DLCs até 2019 Então já temos aí história de Gladio, Prompto e Ignis Histórias aí paralelas ao game Algumas DLCs que foram lançadas ao decorrer do jogo de 2017 e também até agora Vai ser lançada ainda para PC dia 6 de março deste ano Então é um game ainda que está bem recente nos computadores Mas quem tem aí o Xbox One e PS4 Já estão jogando aí há mais de um ano né galera Esse game aí gigantesco que é o Final Fantasy Com um mundo aberto aí muito bacana E com uma jogabilidade muito boa Eu nunca tinha jogado assim Uma série do Final Fantasy Foi a primeira do Final Fantasy XV E joguei no Xbox One E vamos esperar aí mais DLCs desse game que está sendo produzida Segundo aí o Tabata Né galera Então o vídeo vai ficando por aqui Foi mais um vídeo aí de notícias né Então deixa aquele like e se inscreva aí no canal Para mais vídeos aí galera E conforme aí vai aparecendo mais coisas Eu vou estar falando aqui no canal para vocês aí Então falou até mais e let's bora Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON